Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Banda Marcial Vânia Araújo, em julgamento! Banda Marcial Vânia Araújo A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Convidamos o maestro para receber certificado de participação, troféu e brinde da 13ª Copa Pernambucana de Bandas e Fanfarras, das mãos do professor Lourenço Maurício da Luz Neto, presidente da Abanfare PE. Amém. 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 Amém.